Oi gente, eu sou a Glê e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus produtinhos de cabelo Antes de continuar assistindo, já deixa o like, tá gente, nesse vídeo E se inscreva no meu canal, hein? Conta com vocês, tá bom? Então gente, eu vou mostrar pra vocês os meus produtinhos que eu uso no meu cabelo Não tem muita coisa, gente, não tem muita coisa, só logo avisando Então eu vou começar aqui o shampoo e consolador que eu uso Eu só uso esse shampoo e consolador porque é barato pra mim, então E dá certo no meu cabelo, então eu gosto muito dele, que é o shampoo e condicionador Santo Black, esse aqui É bem barato e é muito bom, ele é hidratante, sabe? Não é certo o cabelo e não desbota o cabelo É sem sulfato, sem parabéns, é liberado Porque a técnica low pull, acho que é low pull também, não sei Low pull também Aqui ó, esse aqui, gente Então gente, a máscara baratinha que eu gosto muito É da Scala Ó, esse aqui da Scala Esse aqui custou 11 reais Esse aqui acho que foi 8 Que eu compro a realidade diferente Mas gente, eu amo essas duas máscaras Gosto de banana também, gosto muito dela As outras não experimentei ainda Tipo esse aqui eu faço com o West Faço com o West com essa aqui Essa aqui também eu faço com o West, mas também uso pra fazer misturinhas, pra hidratação Essas aqui E vale muito a pena, a gente quer colar tão, né? Dura muito tempo E essa aqui, gente, é da Noves, que é cabelo de princesa Ela é muito boa, gente, eu gosto bastante dela Eu sei que tô usando, né? No meu panorama lá, lá na hidratação ou na nutrição Também batizo com uma hora Ela é muito boa, só ela sozinha, ela é ótima, gente Fica muito macio o cabelo Tem outra da Novex aqui também Que é a Tentação Ácida Eu gosto também dessa máscara Eu gosto bastante, que ela é de vinagre de maçã Então ela equilibra o pH dos fios, né? Então fecha a cutícula, né? E eu gosto bastante dela, gente Às vezes o meu cabelo tá muito... A pH muito alto, né? Muito alto, né? Então eu uso ela pra abaixar um pouco o pH do meu cabelo Equilibrar um pouco Eu não sei onde mais vende ela Não sei se tá vendendo ainda Mas tá cheia ainda essa aqui, ainda Tá cheia E a outra é uma máscara que eu ganhei Que é da Vita Seiva Que é essa Ovo Protein, ó Essa aqui, ó Essa aqui, gente Gente, eu adoro essa manja Porque ela é muito boa Ela é amarelinha E é muito boa, gente Meu cabelo fica tão brilhoso Fica brilhoso pra caramba Fica macio Tá cheio ainda aqui, ó É uma hidronutrição, sabe? Manteigão capilar Ovo Protein, da Vita Seiva Agora a gente mostra pra vocês Alguns produtinhos da Lola que eu tenho A minha segunda máscara favorita da Lola Que eu já testei É essa aqui Livre Leve e anti-solta da Lola Gente, ela é muito boa Gente, eu adoro essa máscara Ela reduz muito frio Meu cabelo fica tão lisinho E macio E brilhoso Sabe? E o tempo dela também Rapidinho, sabe? É muito bom Muito bom mesmo Gosto muito dela Muito bom Meu xodazinho Minha máscara preferida da Lola É isso aqui Morte Súbita Morte Súbita, gente E, gente Eu usei muito pouquinho O produto dela Porque, ai, gente Dá uma pena de gastar Porque eu não tenho condição Pra comprar A máscara maior, né? Mas, gente Meu cabelo fica tão maravilhoso Não sei explicar, cara É uma nutrição que dá no meu cabelo Fica incrível meu cabelo Eu gosto muito, 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 muito Dessa máscara aqui A Morte Súbita Tá louco E o outro produtinho também Que é bem baratinho Que vale muito a pena comprar Acho que foi R$8,00 R$9,00 R$9,00 No máximo R$10,00 Que é essa queratina aqui Da Novex Que é a mesma queratina hidrolisada Né? Aqui E ela é ótima, gente Ela é muito boa E vem bastante quantidade Eu gosto muito dela E é barata, né? Eu sempre quando fizer Precisa fazer uma reconstrução Vou fazer Boto ela No creme Ou passo ela pura mesmo No cabelo Eu gosto muito dela, gente É muito boa mesmo Essa queratina aqui Acho que todo mundo conhece Nessa queratina Que ela é muito boa Tá? Gente, recomendo E também Eu boto geralmente Quando eu Quero colocar Alguma coisa na máscara Alguma Potencializar Eu coloco Essas zampolinhas Assim, né? Não tem que usar essa marca Mas eu comprei Essa daqui Eu não testei ainda Mas essa é boa Porque é de pantenol Mas eu sempre tô comprando Ampolinhas Assim, sabe? Pra botar no creme E essa aqui É de de pantenol Vocês viram também No vídeo de apresentação A pinga Né? Pinta da Lola Cosméticos De açaí Da Caxi Olha só, gente Como que tá Tá acabando Então já É meu segundo frágil Sabe? Eu uso muito Muito mesmo Sabe? É que eu finalizo Meu cabelo Com esse olhinho E também Às vezes eu coloco Na máscara Então é muito bom E um outro olhinho Que eu comprei, gente Que ele é muito bom Sabe? Muito bom, gente Que é o olhinho Da Inoar Com esse aqui Gente, ele é tão bom Gente, ele é muito bom No senhorinho Sabe? Que eu gosto Eu gosto de passar Um olhinho No cabelo Quando ele tá seco, né? Pra dar uma macia Mais no cabelo Sabe? E eu gosto muito Desse olhinho, gente Foi R$8,00 Pequenininho, né? Porque eu não tenho Como comprar O maior, né? Então Comprei o pequenininho Vai durar A parte do último, gente São esse aqui Vocês já viram No meu vídeo, né? De finalização Como eu finalizo O meu cabelo São esses aqui Que é o da Cera Que eu gosto bastante Então pesa o meu cabelo Esse Livin E é muito bom Gente, é muito bom Meu cabelo fica tão macio Com ele Eu gosto muito dele Viu, gente? Que precisa ter um montão De produtos caros, sabe? Um montão de produtos Milhões de produtos aí E tem gente que compra muito E acumula muito produto Eu nada contra Mas eu acho Que não há necessidade, né? Não há necessidade Eu tenho pouco produto Assim, sabe? E eu consigo fazer Meu cronograma Tranquilamente Que é essa etapa Do meu cronograma Que é a nutrição Irratação E Nutrição, hidratação E reconstrução E fica ótimo Meu cabelo, gente Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Já deixa seu like Aqui, tá, gente? Não se esqueça Deixe o like no vídeo E se inscreva no meu canal, gente Compartilhe esse vídeo Mostre com as suas amigas Tá bom? Traz todo mundo pra cá Pro meu canal Pro meu canal crescer E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau